O que é o meu filho? O seu carro hoje é o mais caro, topo em caranhão Seu carro todo onde você chega chama a tesão Mas só te peço uma coisa não, que tu me dá de dar Me lembra da primeira fotinha, daquela calça rasgadinha Da camisa de botão, de cada perdo no meu coração Me lembra da primeira fotinha, daquela calça rasgadinha Da camisa de botão, de cada perdo no meu coração De botão, de cada perdo no meu coração Foi o ano que o senhor lhe concedeu Desde pequeno vi que seguiria todos os passos meu Felicidade do seu velho pai, a sua mãe querida Foi a melhor coisa da minha vida Eu digo, o seu carro hoje é o mais caro, topo em caranhão Seu carro todo onde você chega chama a tesão Mas só te peço uma coisa não, que tu me dá de dar Me lembra da primeira fotinha, daquela calça rasgadinha Da camisa de botão, de cada perdo no meu coração Me lembra da primeira fotinha, daquela calça rasgadinha Da camisa de botão, de cada perdo no meu coração Me lembra da primeira fotinha, daquela calça rasgadinha Da camisa de botão, de cada perdo no meu coração Eu te amo na minha vida Eu te amo na minha vida E eu te amo na minha vida Legenda por Sônia Ruberti